Música Por você barrava tudo, arranjava o que fazer Eu levantaria cedo, eu deixava de beber Vem cá, vem ver, vem ver Por você ser aquele que você mandasse ser Nunca chegaria tarde, uma vaca vou fazer Vem cá, vem ver, vem ver Vem cá, vem ver, vem ver O você tomava rumo, arrumava o que fazer Eu levantaria cedo, eu cuidava do beber Vem cá, vem ver, vem ver Vestido de advogado, de garçom de jogador De dia fiel e escravo, a noite sem pela voz Vem cá, vem ver, vem ver Vem cá, vem ver, vem ver Com você barrava tudo, arranjava o que fazer Eu levantaria cedo, eu deixava de beber Vem cá, vem ver, vem ver Você seria aquele que você mandasse ser Nunca chegaria tarde, uma vaca vou fazer Vem cá, vem ver, vem ver Fardado e fatio otário, de bombeiro de redor De dia fiel buscado, a noite seu grande amor Vem cá, ia lá, vem ver 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 Vem cá, ia lá, vem ver